Gente, vamos fazer um... como que chama? Um box? É um box que chama? Aquilo que você fez com a blusa do Harry Potter? Acho que é. Seguinte, vamos mostrar aqui pra galerinha o que vocês estão ganhando. Eu já... Mas vamos falar oi pra galerinha? Oi, gente! Gente, eu já fui lá da loja, né? Tocar minha película e peguei uma capinha rosa, né? E a minha mão. É, pro celular dela, porque já tava muito detonado, né? É. Sua película tava quebrada? Sim. O meu presente eu acho que eu já sei o que é, porque meu pai não sabe gorda-sirena. Por que o seu pai não sabe gorda-sirena? Porque o outro tava deitado no quarto e ele chegou e me falou, o que você quer ver no dia das crianças? Eu falei, ah, eu queria ganhar um fone sem fio. Ele falou, ah, então tá bom. Mãe, hoje é dia das crianças. Só perguntei. Tem alguma coisa a ver? Oxe! Ah, não! Ah, isso lá! 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 Peraí, mas deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, gente. Vocês viram aí o vídeo do cinema, né? Nós fomos assistir divertidamente. E a gente passou por uma loja que a Luísa ficou muito apaixonada por uma boneca. Então, o que que acontece? A gente adiantou o dia das crianças. Esses dias são presentes no dia das crianças. Por quê? Porque logo em seguida a Luísa ficou dodói. Então, a gente achou que pudesse ser por causa disso, né? Porque a Lorena também, quando era criança, ela também ficou com febre por causa de um picolé, né? Um sorvete que você viu outra criança tomando e ficou com vontade. Aí ela tomou, né? É, então vamos lá, mas já é presente do dia das crianças, entenderam? Portanto, não me encontre em nada no dia das crianças. A Lorena vai abrir primeiro, vamos ver o que que é o dela. Não falei que era fone? Gostou? Deixa eu ver. Ô, louco, hein? Ai, que lindo! Mostra lá pra galerinha. Ó. Eu acho que é bebê. Tá bom, depois vamos abrir direitinho. Vamos testar, né? Porque como é eletrônico, tem lá a garantia. Vem numa caixinha? Vem. Aqui sim. Olha! Porra! Olha, mãe! Nossa! É um espelho aqui. Olha, é um espelho! Que lindo! Ó, minha caixinha! Ó, mãe, dá pra fazer uma caixinha com o espelho! Ó. E o fone vem aqui. Ó! Que lindo! Gostou do seu presente? Gostei! Cartizante do fone! Agora é isso! Agora é isso! Vai lá, Lu, abre aí pra ver como que é. O que que tem dentro aí? É a boneca que eu queria! Sério que é a boneca que você queria? Nossa! Ó, cuidado pra tirar essa bebê daí de dentro. Ah, nossa colinha! Aí, ó. Ela tem o cabelo azul. Tem o cabelo azul. Era essa, filha? Sim! Cadê a chupeta dela? Mostra lá pra galerinha. Ó, gente! A chupeta dela, olha aqui! Quando coloca a chupeta, ela fica, ó! O meu bolo, quando... Ela chora de verdade. Ela tá chorando agora que eu vou colocar a chupeta. Ah, dá a chupeta pra ela. Ela tem dois furinhos no olho. Ela chora de verdade, se eu não. Devagar. Ai, gente! Olha aqui! Olha aqui! E meu pai falou assim, quando comprou, olha aqui. Mais uma chorando em casa? Mais uma! Mais uma chorando! Ele não gosta, né? E aí, vocês gostaram? Eu gostei! Quem comprou? A mamãe e o papai. Obrigado! Vem aqui! Piquete! 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 Mãe, vem cá! Aê! Piquete! 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 É, eu tô no pecido! Chorando! Deixa eu ver logo! Ai, filha! Mãe, gente! Mãe! 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 Gente, como que eu vou cuidar dessa aqui? A turma fica toda hora chorando! Agora eu que tô chorando! Você tá muito feliz? Sim! Eu posso navela, Bino? Pode abrir! Olha aqui! Ô, pai! Agora que eu percebi que vem um negócio aqui por baixo, ó! Ó, gente! Ah, ela é colecionável? Ela é colecionável, ó! Ela chora! Tem várias! Ah, eu queria... Várias roupinhas de frente! Essa foi a que você escolheu! É! Olha aqui! Vem no... Olha a arinhas! É, não vou tirar, não! Porque senão... Ela vai chorar de novo! Eu não aguento mais ela chorando, meu velho! Gente, agora minha mãe tá abrindo aqui, ó! A boneca! E meu pai e minha mãe tá ali... E meu pai e minha irmã tá ali, ó! Ó, de novo essa criatura tá chorando, pelo amor! Coloca essa chupeta logo! Pra ela parar de chorar! Enfia essa chupeta... Enfia essa chupeta na boca dela! Alguém do mais é... Ó, os pacotes tá aqui! Gente, a gente descobriu como faz aqui, olha aqui! Senta ela, Lu! Eu tenho que sentar ela! Ó! Não, pera! Ela tá chorando! Porque a gente colocou água! E a gente... Dá um colinho pra ela parar de chorar agora! Deixa eu olhar! Olha, que lindo! Então foi isso, galerinha! Espero que vocês tenham gostado! Tchau! 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 Se inscreve no canal! Tchau! 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 Oi, vó! Eu ganhei uma pá... Eu ganhei uma boneca! Mostra pra vó o que que ela faz! Ó! Essa senta ela... Tira a chupeta... Ela senta... Não, mas coloca a chupeta e tira de novo! Agora gira! Olha ela chorando, vovó Deixa ela sem chupeta Vamos ver até onde ela chora Ela já estava chorando Tira a chupetinha dela Não, gente Agora ela vai tomar mamadeira Porque ela está com fome Por isso que ela está chorando Tchau